Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. Ah, Vitorioso, Vitorioso, o que nós vamos meditar no dia de hoje é algo que eu desejo que você guarde bem no fundo do seu coração. Deixa Deus falar com você, mas não pare somente aqui, não. Vai, seja eco da voz de Deus para muitos outros corações que precisam desse vídeo. Compartilha. Pensa numa pessoa especial, envia para ela. Se você já é inscrito no canal, deixa o teu like. Mas se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o teu like. Isso nos ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue mais longe. Escreve aqui nos comentários já agora. Eu quero ouvir a voz de Deus. Coragem, escreve aí. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 2, de 41 a 51. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, Ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, Andaram, caminho de um dia, e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontraram. Voltaram a Jerusalém à procura dele. Três dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, Ouvindo-o e interrogando-os. Todos os que o ouviam, estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe lhe disse, Meu filho, o que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Respondeu-lhes ele, Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. E sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Ah, meu amado, hoje é um dia muito especial, porque é o dia do Imaculado Coração de Maria. A pergunta que eu quero te fazer hoje, O que é que nós devemos guardar no nosso coração? Ontem nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. E hoje, a igreja nos convida a celebrar o Imaculado Coração de Maria. Coração de Maria. Ela guardava, ela meditava constantemente as coisas de Deus. Maria, ao invés de se revoltar com aquela situação, fez seu filho perdido. Imagina, imagina se você é mãe. Eu fico imaginando perder um filho por três dias. Meu Deus, que desespero. Só Maria, ao invés de revoltar, brigar, meditou tudo em seu coração. Amados, você tem na sua casa um quartinho de bagunça? Aquele quartinho que você coloca todas as coisas que você não sabe aonde guardar, que não cabe na tua casa, e você vai colocando ali, ou que não deu tempo de você guardar, mas você sempre acha que aquilo vai ter alguma utilidade, você guarda. E aí vai virando um cantinho, um quartinho de bagunça. Todo mundo sabe muito bem o que é isso. Mas, sabe qual é o problema? É que muitas pessoas não possuem só esse quartinho de bagunça na casa. Possuem esse quartinho de bagunça dentro de si mesmas. Dentro do próprio coração. A palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração. Sabe por quê? É do nosso coração que provém todas as coisas. Tudo aquilo que vivemos. Será que devemos ter um quartinho de bagunça no nosso coração? Será que isso não é arriscado? A palavra diz, guarde o seu coração, proteja-o. Para que ele não fique bagunçado. Será que você está mantendo esse quartinho de bagunça aí dentro? Presta atenção, porque isso é muito sério. É que a bagunça, ela não se sustenta por muito tempo. Aquilo que você guarda dentro desse quarto. Começa a dar poeira, mofo, bicho, apodrece. E essa bagunça passa não somente a ficar dentro de um cômodo. Daqui a pouco, isso está se exalando. Daqui a pouco, você já vai sentindo o cheiro do podre. Em toda casa. E isso acontece no nosso coração. Isso acontece dentro de nós. Quando você vai entulhando, sem prestar atenção, sem perceber. Você vai guardando mágoas, chateações. Deixa pra lá. Não, tchau, não, não vou falar nada não. Deixa pra lá. Ah, não gostei disso. Deixa pra lá. Não vou falar. Já cansei de falar. Ah, tá, tô chateado. Mas tá chateado por quê? Ah, nem sei, mas deixa pra lá. Amanhã passa. Amanhã eu fico boa. E a gente vai guardando. Vai guardando. Não para, não avalia, não questiona. A gente vai tolerando um dia de chateação, um dia de tristeza, um dia de esquisitice. E você vai tolerando. Amados, hoje, pelas graças do coração de Maria, eu quero pedir essa graça pra você e te convidar. Abra, abre a porta desse quarto da bagunça. Vamos retirar essas coisas daí. Vamos retirar essas marcas. Ressentimentos, revoltas, friezas, dores, traumas. Sabe por quê? O teu coração foi criado pra guardar as coisas de Deus. O teu coração foi criado pra guardar aquilo que te faz feliz. E tudo aquilo que tá guardado aí dentro é o que vai sair. O que você quer exalar? Não adianta achar que ninguém vai ver suas chateações. Não adianta achar que botar maquiagem vai resolver. Fede. A gente se torna uma pessoa sem perceber. Uma pessoa fechada, sem graça, triste, apática. Ou, às vezes, irritadiça, arrogante, orgulhosa, estúpida. O que você quer? Agora, hoje é dia de abrir mão das más lembranças. Deixar as boas memórias, as boas lembranças ganharem espaço dentro de você. Coisas boas ganharem espaço dentro de você. Eu peço hoje que o teu coração seja alcançado. Seja purificado, seja curado. Pelo amor do coração de Maria. E pelo sangue que escorre da chaga do coração de Maria. Do coração de Jesus. Pelas lágrimas de sangue de Maria. Ah, que a gente sabe que ela derramou várias vezes. Eu quero pedir a cura do teu coração hoje. E quando Nossa Senhora entra, é uma experiência muito forte que eu tenho. Maria nos convence de coisas que são, às vezes, difíceis de nos convencermos. Maria é aquela que vem, mostra o nosso vale de lágrimas. E depois nos apresenta a Jesus como uma mãe. Às vezes uma mãe que você não teve. Porque às vezes a gente diz assim, né? Como uma boa mãe, como aquela mãe que... Às vezes você não teve uma boa mãe. Mas Maria pode ser a mãe que você não teve. E com certeza será melhor que a minha maravilhosa mãe que você teve. Nossa Senhora tem um dom muito especial, muito materno. Muito carinhoso. De nos ajudar no nosso caminho de salvação. Por isso, nesse dia, pede a mãe. Fecha os teus olhos, pensa nela. Pede, mãe, me esconde dentro do teu coração imaculado. Que pelo teu coração imaculado, eu possa receber graças, virtudes nesse dia. Que pela sua docilidade, mãe, eu possa ser mais dócil. Me ajuda, mãe. Se aproxima de mim hoje. Me ajuda a abrir esse quartinho da bagunça e limpar meu coração. Eu quero ser uma pessoa que tenha um coração puro, feliz, iluminado. Me ajuda, mãe. Eu quero brilhar aquilo que vem de Deus. E não as coisas do meu passado. Não as chateações, as irritações do meu presente. Me ajuda, mãe. Passa-me à frente nesse dia e à frente de cada pessoa que agora está aqui rezando comigo. Pelo poder da tua palavra, Jesus. Deus, por intercessão da Virgem Maria, que nesse dia muitos corações se decidam mudar a rota. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Imaculado coração de Maria, rogai por nós. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.